Começou hoje o prazo para que empresas e consórcios participem da primeira rodada de licitação de exploração, produção de petróleo e gás natural na área do pré-sal. A primeira fase exploratória do campo de Libra na Bacia de Santos, em São Paulo, prevê a perfuração de dois poços e a realização de um teste de longa duração na área ofertada, que tem mais de 1.500 km². A primeira rodada de licitação está prevista para o dia 21 de outubro no Rio de Janeiro.